É o evangelho, é o evangelho, é a palavra da sabedoria, é a palavra da vida, é a palavra do significado, é a palavra da razão de ser. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo hoje com introduções sobre quem foi Tiago, esses contextos históricos, por mais simples que sejam, mas que tomam tempo. E também não quero falar qualquer outra coisa, eu quero ir direto, direto para a gente ganhar o máximo de tempo que a gente puder. Então, em Tiago, no capítulo 1º, do verso 1 ao verso 27, eu quero falar sobre esse cair na real. Porque Tiago não projeta realidades transcendentais, ele não fala como Paulo, por exemplo, de outras dimensões, embora isso esteja presente aqui, mas não é tema principal. Ele não usa palavras para falar isso, como os outros apóstolos usam. Ele chama a gente para o chão. Ele chama a gente para a real, ele chama a gente para ter uma cognitividade de interpretação que não falsifique, que não produza fake realities, como a gente vê o tempo todo. Realidades falseadas, falsificadas, mentiradas, narrativadas no engano, e pessoas vão crendo e andando, e caem no buraco. E não alcançam nada na vida, desejam, desejam e não alcançam nada. Tiago chama a gente e bota os nossos pés no chão das realidades concretas do nosso cotidiano, das nossas relações, de uma quantidade enorme de temas que eu não vou poder abordar hoje, hoje eu só vou falar aqui nesse capítulo 1º. Mas a ênfase é essa, é um chamado para botar o pé no chão concreto do mundo real, sem andar nas fantasias, nas miragens, nos enganos. Aliás, ele repete a expressão enganando-se a si mesmo, nesse primeiro capítulo, algumas vezes, três vezes, enganando-se a si mesmo. Ele está preocupado com o auto-engano. E como o auto-engano pode ser completamente destrutivo, como a gente viu ontem. Ontem eu falei sobre alguns auto-enganos de transferência. Vou passar por eles de novo hoje, muito rapidamente, porque ontem eu já falei uma hora e tanto a respeito. Então, primeiro, preste atenção e anote. Eu estou botando aqui esse esboço para que você anote, para que você releia, para que você medite. E o Braulio vai colocar a primeira realidade que você tem que guardar e anotar. A primeira tem a ver com a tese. A tese proposta por Tiago, irmão de Jesus. Esse evangelho do caminho, do chão, dos vínculos, das muitas relações. A tese está aqui, entre os versos 2 e 4, onde ele diz o que faz um ser humano ser forjado. O que torna uma pessoa densa, forte. Como eu falei ontem, o que torna alguém um casca-grossa, no sentido de que não anda incomodado com as ações contrárias, perversas, com as antipatias. Ele não carrega essas preocupações. Ele se resolveu disso. Ele sabe quem ele, quem ela, quem quer que seja, é. Ele se gloria em Deus, em ser quem ele é. A tese é essa. Você tem que viver para desamolecer-se. Para não andar na síndrome, ou melhor, no complexo da fraqueza. Eu sei que eu sou fraco, mas eu não ando como quem lamuria a sua própria fraqueza. Minha fraqueza faz parte da minha condição humana. É frágil. Mas, apesar dessa fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, o Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar, diz. Como eu expliquei ontem, não é viver, é atravessar. Se você quer saber o significado de passar, assista ao papo de graça de ontem. Fiquem felizes, tende por motivo de toda alegria, passar-lhes pelas tribulações, pelas provações, transformando tentações em provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, uma vez garantida, uma vez acertivada para nós mesmos, uma vez replantada em nós mesmos, regarantida por nós, para nós mesmos. Isso é o que significa, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Essa é a tese. Gera gente forte. O evangelho quer produzir gente forte. Gente que atravessa, que cruza o mar vermelho, que não teme, como diz o Salmo 46, as ondas, o tumultuar dos tempos, os tremores, os terremotos da existência, o desfazer de montanhas absolutamente perenes das nossas certezas. O evangelho quer produzir gente que aguente. Não é para a gente algodão doce. Jesus disse que ele é a rocha. E Pedro entendeu que nós éramos rochas. Nessa construção que tem na rocha eterna, sua pedra angular, sua pedra de esquina, eu não sou algodão doce de Deus, eu sou pedra. Sou rocha na rocha. Estou aqui para aguentar, para suportar. O que vier, como Jesus disse, intempéries, chuvas, tempestades, angústias, tribulações, mudanças, ameaças, temores, medos, pestes, as que já houve, e as muitas que ainda haverá, nós estamos aqui, em nome de Cristo, para suportar. Não sou algodão doce, eu sou pedra na rocha. essa é a tese. A perseverança deve ser completa, deve ser contínua, não tira férias, não especula como poderia ser a vida, se, por exemplo, eu quisesse abrir um parênteses para um estilo de vida, que seja completamente outra coisa que não o que o Evangelho me ensina. Isso não é perseverança, eu não posso dizer, Senhor, tenho te servido agora e pregado a tua palavra por quase meio século. Queria te pedir cinco anos de indulgências para eu provar algumas malignidades, mas fica sabendo que é apenas um experimento laboratorial, existencial, mas eu sei o que é verdadeiro, o que é real. Não! A perseverança tem que ir de azer. Começou e termina. Ainda que eu tenha que esquecer muitas coisas que para trás ficam como erros e equívocos, mas eu tenho a que prosseguir para as realidades reais que diante de mim estão. Esse é o chamado. Isso tem que ser completado. Não pode ser abandonado, não pode ser deixado no meio. Aí você diz, e se eu cair? Levante, meu filho, levante, minha filha, levante, meu irmão, levante, meu amigo, minha amiga, ponha-se de pé, levante, todo mundo pode cair, tropeçar, você não pode, é ficar prostrado na vereda. Faz parte da realidade saber a possibilidade de alguma coisa que me acometa, mas eu sei como vocês aprenderam ontem, que não me sobrevirá a nenhuma tentação que não seja humana, e eu tenho o poder de levantar e seguir. Essa é a tese. a segunda realidade tem a ver com o meio. Como é que a gente chega aí? Como é que a gente chega aí? Aí tem várias coisas, mas eu vou ficar apenas com o miolo que eu considero aqui, nesse primeiro capítulo, o meio divisado, anunciado, proposto, como sendo o mais importante. Olha só o que se diz, se, porém, no meio da vontade de perseverar, de seguir, de se fortalecer, de se enrijecer, de atravessar a tribulação sem temor, sem nenhum tipo de autopiedade, de autojustificação, mas atravessando, você tropeçar, levante-se. Isso significa esse porém do verso 5. Se, porém, ou seja, se, diferentemente do proposto da tese, algum de vós necessita de sabedoria para viver, para passar, para atravessar, para entender, para discernir, para compreender, para não temer, para pôr em prática, e a gente só vive bem se obtiver sabedoria. A vida não é um cassino, não é um bingo, não é uma loteria, não é um sorteio. Tem muita gente que vive como quem vai na lotérica. tem gente que trata até Deus como aposta. Eu já ouvi pessoas dizerem, não, eu estou aqui e decidi correr o risco de Deus. Estou correndo o risco com Deus. Resolvi apostar em Jesus. Aí eu digo, meu Deus, é onde é que essa pessoa vai chegar apostando em Jesus como quem vai a uma lotérica para ver no que que dá. Tiago diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria para atravessar, peça a Deus que a todos dá de graça. liberalmente. A sabedoria é de graça. Peça a Deus. Peça a Deus. Isso me remete para os meus primeiros dias e anos de conversão. Eu, embora jovem, olhava para mim mesmo e dizia, meu Deus, eu já fiz tanta porcaria nessa vida. Já podia ter sido assassinado não sei quantas vezes com essa idade. Já fiz tanta coisa reprovável. Embora eu não fosse perverso, mas eu era inconsequente. E aí me converti. Encontrei Jesus e fui encontrado por ele e isso foi para valer. Foi uma voadora de Jesus no meu peito. No dia 18 de julho de 73 e me jogou no chão. E eu queria remir o tempo. Remir o tempo, remir o tempo, Senhor. Eu quero remir o tempo. Eu já perdi muito tempo e eu não queria perder mais tempo. Eu não queria me enrolar com grupos, instituições, com treinamentos de natureza teológica, filosófica, nas academias. Eu não queria... Eu queria ler, eu queria ficar culto, eu queria me tornar um indivíduo polimorfo no conhecimento, eu queria, mas eu não queria perder tempo. Então, meu pai me disse peça a Deus. Eu falei, mas como assim? Ele disse peça a Deus. Eu também não queria. E eu me converti já muito mais tarde que você, com 45 anos. E eu li em Tiago que se eu pedisse a Deus, eu receberia sabedoria. E foi o que eu pedi. E sei que Deus tem construído a sabedoria dele em mim. Peça a Deus. E eu me entreguei aos jejuns, às orações, à leitura da palavra, especialmente do Novo Testamento todo, lendo, 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 relendo, decorando, ouvindo gravações, estocando, enchendo a minha mente, até dormindo. Uma palavra e a oração é me dar discernimento, me dar sabedoria, me dar conhecimento, me prepara para os tempos presentes e para os tempos que ainda virão e que serão infinitamente piores do que o que temos hoje. hoje ainda tem gente clamando por paz e amor para chegar o tempo em que as pessoas só falarão de ódio, guerra e morte. Então, me dá sabedoria para viver no meu tempo e em qualquer outro tempo. Peça, porém, com fé. Ele dá liberalmente, nada impropera, ele concede, ele é misericordioso, peça isto, ser-lhe-á concedido. É o que está dito aqui. Peça, porém, peça, todavia, com fé, crendo que você não só deseja ser um sábio, mas você será. Não vai dar para aguentar a vida no planeta Terra com tudo que está acontecendo e com tudo que acontecerá sem a sabedoria do evangelho de Jesus. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Não dá. Não vai dar. Já não dá hoje, não dará no futuro, não é para amadores o mundo que nos espera. É um mundo de sábios, de entendidos, de gente que tem discernimento para discernir os espíritos do engano, gente que conhece a palavra, o Novo Testamento, o Evangelho, que adquire a mente de Cristo, sabedoria é possuir a mente de Cristo. Eu só absorvo a mente de Cristo com a absorção do ensino, do princípio, do modo, do jeito dele viver, ensinar, amar, olhar, do jeito dele praticar a justiça. Só assim eu posso obter a mente de Cristo e da mente de Cristo é que está a sabedoria de Deus para a vida de qualquer um. não é para os cultos sábios, entendidos, academizados. Quanto mais você estudar, melhor. Quanto mais você se aplicar à sua área vocacional, melhor. Como eu gostaria de ainda viver para ver grandes cientistas do Evangelho, grandes cirurgiões, neurocirurgiões, geneticistas, grandes pensadores e filósofos discutindo as questões éticas do presente e do futuro que trarão questões éticas aos milhares como eu gostaria de viver para ver políticos cristãos íntegros, de caráter, sinceros, que não vão lá para serem despachantes de religião, mas para serem sal da terra e luz do mundo aonde estejam como eu gostaria de viver para ver novas gerações instruídas, gente de sabedoria que não é enganada por otários, por farsantes, até por débeis mentais, até por gente completamente retardada, que consegue ainda seduzir gente mais retardada ainda, ou mais doente de alma ainda, ou mais viciada ainda, sem sabedoria, sem adquirir pela fé, pela perseverança, completa, contínua, pela dedicação, pela absorção, a mente de Cristo, ninguém terá sabedoria para sobreviver, para atravessar e para obter alegria em Deus, não importando em que mundo a gente viva. está aí. E ele diz, dizendo, não suponha, peça com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ora está, ora não está, ora está, ora não está, ora está, ora não está, aí a maré seca, aí a maré enche, aí depois a maré se retrai e a onda vem, a onda vai, às vezes é ressaca, às vezes são calhais monstruosos, a gente não tem como prever, é muito bom no mar, mas é horrível na vida de uma pessoa, imagina, um marido que ora é, ora não é, uma esposa que ora está, ora não está, filhos que horas são, horas não são, gente em quem a gente não pode confiar, é uma regra básica quando você começa a viver no mar, a pegar onda, a nadar, é, nunca dê as suas costas para o mar, nunca, eu aprendi isso com 10 anos de idade quando mudei de Manaus para Copacabana e levei as primeiras cacetadas, naquele tempo quase não tinha prancha de surf, eram umas imensas, de 3 metros ou mais, e você pegava onda em jacaré, em pranchas de madeira ou em pranchas de isopor, aí como eu ainda não tinha manha da madeira, eu estava chegando no rio, não tem essas ondas, só tem banzeiro, mas não tem onda, e eu comecei na prancha de isopor, logo aprendi que se eu não fosse de camisa ela ia me fazer uma queimadura horrorosa, mas aprendi logo a lição, dando as costas para o mar e BÁ! Aí você sai rolando assim, igual um cara que mora no deserto ou no planalto central que não está acostumado com o mar, que vai à praia pela primeira vez, sai e fica celebrando na beirada e leva a onda assim no meio da costa e sai catando cavaco, comendo siri, fica com a boca cheia de areia e tatuí. então, para não levar essas socas que podem arrebentar, você tem que aprender a sabedoria e você não pode ter um caráter volúvel que vive de emoções, de sensações, de sentimentos, de alterações, que tudo mexe com a pessoa, que um dia está de ressaca, que um dia está melhor, que um dia está cheio, que um dia está vazio. não pelo amor de Deus. Tiago diz, não seja assim, não viva-se. Não seja um ser tocado pela loucura dos ventos, dos tempos e da insanidade. não suponha você que vivendo ao sim alcançará do Senhor qualquer coisa. Não há prosperidade sem essa objetividade da sabedoria, a menos que você queira ser um filho das trevas e que o objetivo da sua vida seja passar por cima de todos e conquistar o que você queira. você vai até conseguir isso até o dia final onde você vai se estrepar para sempre. Agora, se você quer ser gente e sendo gente quer ser bem sucedido, não há outro caminho, maninha, maninho, meu irmão, meu filho, minha filha. Não há, não suponha outra coisa que Deus abençoa a inconstância. Aí tem gente que diz, eu nunca saí da igreja desde pequenininho. E daí, cara, e daí? Eu nunca parei de ler a Bíblia, eu leio todo dia. E daí? Você é uma volubilidade só, não tem constância em nada, começa e para, não prossegue, não persevera, não continua, não conclui, não termina, e quer o quê? Quer o quê? Desculpa eu gritar, deixa eu falar abaixo, quer o quê? Não suponha que conseguirá do Senhor alguma coisa, porque homem, mulher, homem aqui, não fique com questões de gênero, seja simples, aqui é ser humano, chega. Pessoa, para não ofender os mais radicais, nos vernáculos do gênero, a pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não alcança nada, nada, nada na vida. O meio da gente atravessar qualquer coisa, continuar bem sucedido, é mediante a fé que produz perseverança contínua, ação completa, uma atitude de alegria na situação difícil, transformando tentações em provações enriquecedoras, pedindo sabedoria a Deus para lidar com cada coisa, ganhando a mente de Cristo e prosseguindo em perseverança contínua, esse chega lá, esse, essa em qualquer caminho, como diz Tiago, em todos os seus caminhos, para o bem ou para o mal, se não for assim, ninguém alcança nada. Terceira realidade, guarda aí, por favor, guarde o alvo, qual é o objetivo de se aprender isso? Como está escrito nos versos de nove a onze, preste atenção comigo, o irmão ou a irmã, a pessoa de fé, o da comunidade, da fé, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. o rico, o irmão rico, gloria-se na sua insignificância. E aquele rico sábio, que sabe que tudo passa, ele em primeiro lugar e o tesouro dele a seguir, tudo passa. Por isso, compreendendo a sua insignificância, ele não se ancora ao poder do dinheiro ou ao poder de poder. Ele sabe a insignificância das glórias humanas, por isso ele se gloria na sua própria insignificância, porque ele sabe que passará como a flor da erva. hoje ele é lindo, amanhã ele murchará, hoje ela é extraordinariamente deliciosa, amanhã ela murchará. Hoje é de uma inteligência extraordinária, mas à medida em que envelhecer, descobrirá perdas, ausências, lapsos, memória mais frágil, não importa qual a riqueza, se a riqueza cultural, a riqueza econômica, a riqueza de qualquer que seja a natureza de poder, tudo passa. Então, abrace a sua insignificância olhando e dando glória a Deus. volte-se para a realidade, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, é uma metáfora para a existência, como o sol se levanta e arde e a erva seca e a sua flor cai, desaparece a sua formosura, a sua beleza, a sua lindeza. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos, quando ele se gloria na riqueza, ao invés de se gloriar na sua própria insignificância. O que que isso estabelece como alvo para mim, para você? Qual o alvo? se você lendo isso aqui, tivesse que dar uma palavra para descrever o objetivo, o que que se pretende alcançar? O que se pretende alcançar no que Tiago está dizendo aqui, é o contentamento supra circunstancial. Contentamento. Como Paulo diz filipenses no capítulo 4, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu tanto sei estar honrado, como também sei viver humilhado, eu de tudo e de todas as coisas já tive experiência, tanto de fartura como de escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele prossegue dizendo que o que importa é que aprendamos a viver com contentamento. A palavra é contentamento. Loí-se, alegre-se na tribulação, tire proveito dela, aprenda em qualquer circunstância. Se você é pobre, ande com o coração cheio de louvor, de graça, porque você pode ser pobre material, mas você carrega dentro de você nesse seu vazinho de barro, nesse vazinho de barro que sou eu, que é você, a gente carrega tesouros inesprutáveis de uma segurança incomparável. Eu sou o homem mais feliz do mundo, eu tenha ou eu não tenha, eu possua ou eu perca. Eu já passei por tudo isso pra saber que é possível se levantar por meio da fé, adquirir sabedoria, atravessar e prosseguir e aprender a dar glória a Deus quando a gente não tem e aprender a insignificância de ter e por isso consagrar a vida, a graça, a doação, ao socorro, a ajuda, a generosidade, a bondade, a facilitação da existência do outro. Quarto lugar, veja aí e anote, todavia, nessa jornada há ilusões, há várias ilusões e ontem eu falei sobre algumas delas e hoje eu vou repetir rapidamente. Primeira ilusão, anote, é dizer, como está dito entre os versos 12 e 15, o que eu ensinei ontem durante uma hora e tanto é aquela história do não fui eu é igual pum na sala. Foi o cachorro, foi a criança, se tiver um velho encorocado na sala, todo mundo olha e diz, olha aí, porque indubitavelmente o velho peida muito mais. Mas é igual o Éden. Olharam para Adão e ele disse, olha, a culpa é do presente que tu me deste, essa mulher peidoreira. Aí, a mulher confrontada, ela diz, não, foi a serpente, é o cachorro na sala, é o bode na sala. Não fui eu, não fui eu. Tiago chama essas tentativas de não fui eu de enganar-se a si mesmo, ou seja, auto-engano. Ele vai repetir várias vezes aqui, conforme eu disse ontem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado na resistência, receberá a coroa da vida e crescerá, amadurecerá, vai sendo coroado já aqui, coroado de sabedoria, de luz, de conhecimento, de força, de resistência, de resiliência, de perseverança, de esperança, vai se tornando mais do que vencedor. Mas tem que parar com essa história de não fui eu, de transferência para Deus, transferência para o próximo, para o marido, para o cônjuge, para alguém, transferência para o diabo, transferência para as circunstâncias. circunstâncias. Não, você tem, tem que vencer logo de cara a primeira ilusão. Foi você, é você, ninguém vai viver por você, ninguém vai ser feliz por você, ninguém vai ser bem-aventurado por você, ninguém. Se você não resolver tratar de você mesmo, você já está perdido, perdido, perdida. A derrota já lhe está garantida, não transfira, assuma, mesmo a pior das coisas, quando você olha e diz eu sou assim. Não é Deus que é tentado, sou eu que sou tentado, é a minha cobiça, é o meu pecado, é o meu desejo. São as coisas que eu vou gerando sentimentos ruins, emoções ruins, pensamentos perversos que vão criando em mim sentimentos estranhos, cobiças malignas, em qualquer que seja o caso, ou a direção do desejo. Tudo isso cresce quando você não se enxerga, não se assume. como eu disse há pouco, se você quiser ouvir uma hora e pouco sobre isso, pegue o papo de graça de ontem se você não ouviu hoje. A segunda coisa sobre as ilusões é dizer eu sou a causa, eu sou a causa do bem que me atinge, sou eu, eu sou o cara, porque enquanto eu tenha dito a você que só quem pode ajudar você diante de Deus é você mesmo, é você que tem que pedir, é você que tem que decidir, é você que tem que aprender, é você que tem que transformar tentação em provação, é você que tem que transformar dificuldade em oportunidade, crise em chance de desenvolver as criatividades das melhores soluções e tem que fazer isso com fé perseverante, não pode ser vacilante, não pode estar e não está, não pode ser claudicante, tem que ser completo, perseverante até o fim, tem que começar e acabar, tem que ter ação contínua e completa, se não for assim, não tem nada que você alcance, e nem Deus vai poder ser o seu Deus, porque sem fé é impossível obter de Deus qualquer coisa, a não ser as coisas que a gente recebe o tempo todo, dessa graça maravilhosa imerecida, de outurna, constante agora, se você quiser virar, não apenas um mamífero, um homo sapiens sapiens, mas se você quiser se tornar um filho de Deus, com a mente de Cristo, se você quiser ser mais do que o mamífero, você já quiser ser aquele cidadão da eternidade sem fé e sem obediência à sabedoria ensinada do evangelho, você não será bem sucedido em nenhum dos seus caminhos, a fé pressupõe perseverança e continuidade, essa é a segunda ilusão, é o cara que chega e diz não, olha, a primeira ilusão é dizer não sou eu, a segunda ilusão está aí no verso 16 ao 18 e aquele cara que acha que toda boa dádiva, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do pai das luzes e que não pode haver nem mudança nem sombra de variação, cai sobre ele porque ele merece. não, eu tenho responsabilidades com o que eu creio, com o que eu digo crer, com o que eu digo ser a verdade e ela só vai se operar legitimamente em mim mediante a fé e a perseverança, no entanto, ele a todos concede liberalmente, é graça, eu tenho que pedir e perseverar, mas não sou eu, sou eu e não sou o cara, eu sou a sede da minha própria tragédia por causa das minhas cobiças, mas eu não sou a causa da graça que se derrama sobre mim, me ilumina, me instrui, faz de mim uma fonte inesgotável de graça, de sabedoria divina, para atingir o coração de gente, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, é graça de Deus, vem do alto do pai das luzes, e vem porque ele continua o mesmo, porque mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar se é assim mesmo, porque nele não há mudança e nem sombra de variação, a terceira coisa sobre as ilusões que nos acometem, está aí no verso 26, é dizer, eu confio na religião, a religião vai me ajeitar, a religião vai me endireitar, como eu vejo muita gente dizendo, e se enganando a si mesma, eu conheço pessoas que são mais velhas do que eu, que estão há 90 anos na igreja, há 100 anos, de vez em quando tem alguma pessoa que eu conheci minha vida inteira, e quando eu fui me dando conta, elas já eram pessoas assim, de 30 e tantos anos, que passaram a mão na minha cabeça, me pegaram no colo, e depois de alguns anos eu me tornei o pastor delas, e eu vi como algumas cresceram com o evangelho, e vi outras morrerem, parece que engessadas, sem saírem do lugar, e eram aquelas que não faltavam nada, que estavam lá, que decoravam tudo, mas não internalizavam nada, não havia nenhuma mudança, nenhuma nova riqueza, nenhuma compreensão, como eu também já vi muita gente, e uma senhora que me veio à mente aqui agora, já idosa, e ela era uma solteira, naquele tempo, uma mulher de 40 anos, já era considerada uma solteirona, 70 anos atrás, e ela tinha um filho, que ela gerou solo, e ela cuidava do menino sozinha, ela era muito feia, não tinha nenhum dente na boca, quando ela sorria, você só via aquela cavidade, e ao mesmo tempo sorrir para ela era uma dificuldade, pela razão da falta de dentes e pela infelicidade dela, mas ela praticamente abria e fechava o tento, há anos, e agora, durante o meu pastorado lá, num dado dia, ouvindo a palavra, uma bomba explodiu no coração dela, e a mulher começou a chorar, 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 e veio à frente e me abraçou, queria que eu batizasse, ela era presbiteriana, desde que nasceu, me batiza, e começou a se oferecer para ir visitar pessoas doentes comigo, gente possessa, louca, lunática, endemoninhada, e ela foi comigo a alguns lugares, e eu fui vendo aquela alegria crescendo dentro dela, e a coisa que mais me impressionava era dizer, era ela me dizer, pastorzinho, eu pensava que eu sabia, mas eu estava me enganando todos esses anos, me dedicando às coisas, e não ao Deus de todas as coisas, verso 26 diz isso, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a linha, deixando de refrear sua comunicação, o que fala, o que expressa, e não é só a língua, é a vibração, a energia, tem gente que diz, eu não disse nada, mas não precisava, a cara estava tão feia, o olhar estava tão ruim, o espírito estava tão tomado de julgamento, a atitude era quieta, porém hostil, você via e vê que a pessoa ouve, mas que ela não te escuta, ela, no entanto, não abriu a boca, não falou nada, mas gritou em silêncio milhares de arrogâncias, de juízos, de condenações, vibrou com intensidade tal que até as muralhas de Jericó caem, pelo impacto vibracional da mente, da alma, do espírito, da atitude, se alguém supõe, suposição, ser religioso, deixando de refrear a comunicação, pode fazer o que quiser, mas se o que você comunica é raiva, é ódio, é amargura, é malignidade, você pode ser o religioso que você quiser, nada disso te aproveitará como não tem aproveitado, vocês continuam vivendo a mesma vida medíocre de sempre. Esse que supõe ser religioso e não cuida do interior, não cuida do que pensa, não cuida do que fala, não cuida do que vibra, não cuida do que sente, que acha que se não falar pode sentir a vontade, que se não expressar pode pensar o que quiser, não adianta, eu sou um flagrante o tempo todo para todo mundo e você também. Quem pensa que pode ser enganoso assim está enganando do seu próprio coração, é auto engano, está perdendo tempo, essa religião é vã, não produz nada que Deus chame de vida, que chame de tesouro, que chame de recurso, de coroa e de glória para a existência de qualquer um. Esse é o terceiro engano, o quarto engano, vamos correr até lá para ver se eu consigo terminar antes do que eu consegui terminar ontem. A quarta realidade do que eu estou dizendo, depois desse terceiro engano, é a proposta real que Tiago coloca para nós aqui. Aí vem a primeira proposta, preste atenção nela, você sabe a verdade. Mesmo a pessoa que diz eu não sabia, eu não sabia, lá no fundo todo mundo sabe, a gente só não quer, mas saber, não se engane a si mesmo, você sempre soube, você sempre sabe, você sempre saberá e você não vai poder transferir nada, a responsabilidade é sua, você sabe. O verso 19, Tiago começa dizendo sabeis essas coisas, meus amados irmãos, sabeis, sabeis, tá aí nesse verso 19, nessa parte inicial, tá aí, sabeis, não dá pra dizer, ah, eu não sabia, você sabe, eu não tô dizendo nada novo, não tô trazendo nenhuma novidade, nem quero trazer, a minha vocação vai ser repetir essa verdade até o fim da minha vida, pra tantos quantos queiram vivê-la e praticá-la, porque eu sei que se eu posso, você pode, se eu sei, você também pode saber, tudo tem a ver com pedir, com perseverança, com continuidade, com obstinação, com decisão, sabendo que é graça liberal e que vem do céu e eu acolho com coração simples, com contentamento e me entrego, eu sei, e você sabe, a segunda coisa, que a gente tem que internalizar é que não existe sabedoria com descontrole de comunicação, como eu já falei há pouco, aqui no verso 19, porque se diz todo homem seja pronto pra ouvir, tardio pra falar, tardio pra se irar, eu preciso, como falei antes e repito agora, aprender a sabedoria de como liberar a minha expressão, porque eu me comunico com o que eu sou, com tudo que eu tenho, fala quem eu sou, a Deus, a anjos, a homens e a demônios, eu sou flagrante permanente, e as pessoas, mesmo quando não têm a condição de dizer que souberam, que sentiram como a gente estava mal, nem todos têm essa habilidade de discernimento espiritual e psicológico, todavia, as pessoas vão se afastando, porque se sentem mal, depois de um tempo, mesmo sem entender, elas não querem mais nem te encontrar, e você vai ficando só, e a vida pode ter a religião que quiser, você vai se dar mal, vai se dar mal, vai viver, se dar mal, não é morrer de fome, é viver sem contentamento, sem alegria, sem fé, sem resiliência, sem coragem, sem esse poder de atravessar a vida. Terceira, realidade que quer se tornar proposta para a gente encarnar, para a gente botar na vida, não existe ira humana que produza a justiça de Deus. Não existe, repita comigo, ira humana que se justifique a si mesmo e que faça Deus ficar do nosso lado. Não, Paulo diz, irai-vos e não pequês. Tem um nível de ira que é inevitável, que é aquela expressão, mas eu tenho que aprender a crescer a tal ponto de que até essa ira súbita eu consiga controlar. E eu quero te dizer uma coisa, é possível controlar. Eu já fui um cara que não andava assim, fazendo bullying com ninguém, mas eu andava durante alguns anos da vida doido que algum maluco partisse para cima de mim me provocando porque eu adorava quebrar um bicho. E se ele fosse maior do que eu era mais gostoso ainda. E aquele cara cheio de uma ira estranha, quando começou a botar os joelhos no chão, a orar, a jejuar e a ler a palavra, passou a ser provocado porque eu tinha provocado tanta gente na cidade que agora tinha uma legião de pessoas me provocando. E aí, se converteu mesmo, aí tinha gente que jogava aquele chute no ar que se eu não me desviasse me derrubava e eu passava e ia adiante, passava e ia adiante, gente para todo lado, provocada de todo jeito e a ira vinha e eu engolia em nome de Jesus. Até que eu fui descobrindo dois, três anos depois que uma brandura foi crescendo no lugar da ira. brandura. Aí Paulo continua e diz não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não durmam sobre nenhum tipo de raiva, nem de amargura, nem de sentimento ruim, não durmam, não introjetem, não deixem o inconsciente ficar contaminado, contagiado, não deixe que isso faça metástase e no seu inconsciente. Porque isso não produz a justiça de Deus. Deus não se associa com aquele que vive de ir em ir e que dá direitos à sua própria ira e que tenta validá-la, justificá-la, está enganando a si mesmo porque não existe ira humana que produza a justiça de Deus, diz o verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A quarta realidade para a gente escrever no coração não existe sabedoria e paz sem a construção de pureza de coração. Repita comigo, não existe sabedoria e paz sem a construção. É uma construção. Isso não nasce pronto. Você quer sabedoria e paz? É uma construção. Tijolo após tijolo. Construção feita com pureza de coração. Olha o verso 21 como é maravilhoso portanto como a ira de Deus não produz a justiça como a ira do homem não produz a justiça divina sabendo disso se encha do oposto do oposto por isso é que tem um portanto em razão disso seja diferente faça diferente portanto despojando-vos de toda impureza tem gente que acha que impureza é só o que faz lá de fora é o que bebe não nessa boca santa nunca entrou uma bebida alcoólica para de ser bobo idiota hipócrita Jesus disse que não é o que entra que contamina é o que sai é o que sai é o que procede da gente será que não deu para entender ainda então ele diz despojando-vos ou seja jogando fora tirando de dentro da vida da mente do coração da emoção do sentimento toda impureza e acúmulo de maldade maldade acumulada tem gente que é arqueologicamente um sítio de maldades você vai cavando e você vai até lá dentro da vida é só raiva amargura malquerência maldição meu Deus como é que pode haver bem-aventurança para você que vive assim a realidade é essa não existe sabedoria que construa vida de maneira próspera e pacificada sem a construção diária da pureza de coração deixando fora também o acúmulo de maldades ele diz acolhei com mansidão dando razão a palavra o evangelho em voz implantado o qual é poderoso para salvar as nossas almas ou seja Tiago usa a expressão da salvação como uma construção que Paulo também usa também usa quando ele diz desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor lá em Filipenses ele está falando disso da construção diária que Pedro também fala de crescer como um santuário vivo diante de Deus é uma construção a gente nasce morto em delitos e pecados alguns de nós só temos a ânima carnal só temos no máximo a psique natural mas muita gente Jesus disse que nasce morta foi por isso que ele disse deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos porque está cheio de gente no mundo existentemente morta verdadeiros zumbis ambulantes então a alma como espírito é um sopro que nem todo mundo recebeu ainda que tem que haver uma disposição de se converter da ira da maldade acumulada ao desejo e à disposição de dar razão a palavra do evangelho a Jesus e aí o que surge dentro da gente é mansidão e é a construção crescente das nossas almas e aí vamos para a quinta coisa a ser guardada para eu terminar já já vamos lá não existe vínculo com a realidade sem a prática do evangelho repita comigo não existe vínculo com a realidade sem a prática do evangelho não existe vínculo com a realidade sem a prática do evangelho olha só tornaivos pois outra vez em razão disso está tudo conectado praticantes da palavra palavra para ele é o evangelho de Cristo e não somente ouvintes se reúnem se reúnem vão embora e não guardam nada o ouvinte do evangelho que não dá razão a Deus e portanto não se torna praticante Tiago diz enganando-se a si mesmo esse e os outros todos a quem ele se refere diz quem é assim no meio de vocês está se enganando a si mesmo é auto-engano e a maioria de nós passa a existência inteira de auto-engano em auto-engano de auto-engano em auto-engano a gente só cai na realidade pela prática da palavra ele prossegue diz porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu próprio rosto natural olha e se enxerga pois a si mesmo se contempla no espelho no entanto se retira vai embora e logo esquece a verruga a trave no olho a banguelice dos seus dentes a caolice da sua existência olho por olho briga briga perde um olho perde dois olhos bate bate perde dente quebra dente aquela coisa horrorosa fica ali se enxergando no espelho ai Jesus tem compaixão de mim ai vira sai memória de peixe tem gente que vive com um alzheimer autodeliberado que não lembra porque determina esquecer tudo não existe vínculo com a realidade sem a prática do evangelho e ai em sexto lugar é isso mesmo meu amigo é não existe relação com Deus sem relação com o próximo que é o que eu ensino todo dia quase um chavão na minha boca há milênios não existe relação com Deus sem relação com o próximo olha do verso 25 em diante mas aquele que considera atentamente na lei perfeita que é o evangelho a lei da liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou não nos ponhamos pois outra vez em julgo de escravidão disse Paulo aos gálatas no capítulo 5 versos 1 e 2 aquele que considera na lei do evangelho que é a lei da graça é a lei do amor lei da liberdade e nela persevera é a quarta ou quinta vez que perseverança se torna determinante no processo não sendo ouvinte negligente que esse cara que ouve 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 não guarda nada esquece tudo não vai a lugar nenhum mas ao contrário disso é operoso operoso produtivo comprometido praticante da palavra esse e somente esse será bem-aventurado no que realizar do que realizar no viver você pode trocar esse no que realizar por no que viver todas as suas expressões de vida se você vive assim como um praticante operoso produtivo se torna então uma existência bem-aventurada então minha gente fiquem todos fiquemos todos nós sabendo disso não há engano porque a religião pura diz o verso 27 e sem mácula não é aquela que é redigida em concílios aí o pessoal discute a sã doutrina palavrinhas aqui palavrinhas ali mudanças aqui não é presciência é predestinação não é isto é aquilo não fui eu que o escolhi foi ele que me escolheu não é essa guerra esses dilemas essas ambições ambivalências irreconciliáveis essas brigas doutrinárias conciliares que ocupam as guerras do cristianismo nos últimos mil e setecentos anos todavia sem prática do evangelho sem amor a Deus sem amor a Cristo porque só dá pra amar a Deus só dá pra manifestar amor por Jesus se eu amar meu próximo por quem ele morreu por quem ele se deu e em relação a quem ele diz que será o critério último do juízo final lá em Mateus 25 se diz que o último critério o critério ômega do juízo é a omissão ou a ação não é a confissão não é a sã doutrina não é o arcabouço teológico quem tem isso de uma maneira harmônica com o evangelho feliz seja mas aquele que nunca teve essa oportunidade todavia pratica a religião sem maco que não está escrita em textos mas em corações e que vive a lei da graça a lei da liberdade a lei do amor a lei da solidariedade a lei de Cristo esse que vive essa realidade é o único que pratica a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai que é esta cuidar dos órfãos das crianças protegê-las como eu gostaria de ver uma quantidade enorme de gente boa de Deus ocupando os conselhos tutelares as varas de família as delegacias da mulher como eu gostaria de ver a mulher cada vez mais bem amparada em equivalência absoluta com os homens porque em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher como tem que acabar o escravo e o liberto tem que acabar a discriminação étnica racial de gênero tem que acabar em Cristo tem que acabar a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos as pessoas necessitadas fragilizadas empobrecidas atribuladas enquanto faz enquanto faz isso guardando incontaminado o coração em relação aos valores e significados propostos no mundo hoje em dia o mundo está cheio de novas religiões não é hoje em dia já tem alguns anos mas especialmente do século 20 para cá surgiram muitas religiões as religiões surgiu a política como religião como por exemplo no estado soviético de 1917 até o desfazimento da união soviética queda do muro de Berlim em 89 o estado era uma religião o mundo está cheio de religiões a propaganda é uma religião você veja essa crise toda de fake news é gente dizendo o seguinte a minha narrativa a minha revelação o meu ponto de vista é sagrado é divino de modo que a guerra política que a gente assiste hoje no Brasil é uma guerra religiosa é uma guerra religiosa em todos os sentidos religiosa entre os fanáticos religiosos se digladiando e a religiosa porque tem uma quantidade enorme de religiosos nessa luta nessa briga nessa guerra odiando o próximo em nome de Jesus nós vamos vencer é um pessoal que em nome de Deus gostaria de impor uma teocracia que acabasse com todas as diferenças estabelecesse o mundo dos uniformizados uniformizados em todos os sentidos onde ninguém tivesse a liberdade de marchar fora da militância semelhante às expressões militares da Coreia do Norte bonequinhos de chumbo controlados por essa quantidade de manipuladores não se guardam em contaminados do mundo é por isso que tem essa quantidade de bilhões de pessoas dizendo que foram batizadas no nome de Jesus mas contra Jesus e o evangelho praticam todas as coisas que Jesus disse que era anti evangelho anticristo anti vida que não era para ser nem de longe considerado por nós Senhor Jesus eu peço que essa palavra como todas as demais tenha penetrado 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 no coração de muita gente e que ela realize o propósito e que cada um que ouviu se ofereça como um chão para que a semente da verdade construa a realidade da prosperidade da sabedoria da paz e do amor libertador e que liberta o próximo na expressão do nosso amor a Deus na vida de cada outro ser humano é o que eu te peço em nome de Jesus amém e amém e amém